Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao primeiro episódio de 2023 do Podcast Dividida. Feliz Ano Novo pra vocês, Feliz Ano Novo, Brinjal, dividindo a tela aqui comigo, como é que você tá? E aí, Milano, pessoal, Feliz Ano Novo, boas festas pra todo mundo aí que passou essa virada com a família, com os amigos, em algum lugar aí, fazendo coisa boa, coisa ruim, mas fazendo coisa diferente. Esperamos que nem tão ruim assim, né? Tipo, ruim tem um limite ali. Acontece às vezes, né? Né? Tipo... Mas é isso aí, a gente veio, a gente tá gravando o nosso primeiro episódio do ano, vamos fazer uma pequena lembrança do que foi o ano de 2022, principalmente no futebol, né? Falar um pouquinho aqui de Brasil, falar um pouquinho de Europa e vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu. O ano aqui no Brasil começa sempre com o campeonato estaduais, né? Sim. E a gente lembra que no ano passado, ano de 2022, os principais campeonatos estaduais são São Paulo, Rio e aí depois o quê? Rio Grande do Sul e Minas, né? É isso, né? É, é. Tem a Copa do Nordeste também que... É, tem a Copa do Nordeste que não é exatamente um... Estadual, mas é um regional, né? Que dá pra colocar meio que numa balança desses. Os caras tão inchando, inchando, inchando aí, tão... Tá uma sorra do cacete. Mas a gente teve como campeão do Campeonato Paulista o Palmeiras, em cima do São Paulo. O campeão do Campeonato Carioca foi o Fluminense, 32º título do Fluminense na história do Campeonato Carioca, foi campeão em cima do Flamengo. O campeão mineiro foi o Atlético Mineiro. Foi campeão, acho que em cima do América. Sim. Né? O Atlético foi campeão em cima do América no ano passado. E no último ano, eu tô achando aqui o Gaúcho, foi o Grêmio. O campeão foi o Grêmio em cima do Ipiranga de Erechim. Foram esses os campeões. Você vê como o nível tava bom desses estaduais, né? Né? Quando o Grêmio que tava no nível ótimo na Série B. O Grêmio é recém rebaixado, né? Pra segunda divisão. O Inter não chegou nem na final, né? Do campeonato gaúcho. O Fortaleza do Voivoda foi campeão da Copa do Nordeste. Referindo o ótimo trabalho que ele fez. Ele foi campeão invicto, o Fortaleza da Copa do Nordeste. Desses campeonatos estaduais, não dá pra tirar muita coisa. A gente nem cobre muito aqui. A gente nem fala muito sobre isso aqui, né, Brinjel? Mas assim, o campeonato estadual é uma grande máquina de moer técnico. Então, a gente percebe isso porque o trabalho do Paulo Souza já começou ruim ali no Flamengo. Tanto que ele foi demitido no Campeonato Brasileiro. Botou, deu uma balançada no trabalho do Rogério Senna também, né? Foi, acho que, o ponto onde ele foi mais criticado na temporada do São Paulo. Derrubou o trabalho do Miguel Angel Ramírez no Inter. Que a gente não lembra, né? Mas o Miguel Angel Ramírez era técnico do Inter ali. E acabou... Teve o Turco também, que venceu com o Atlético, mas isso também não serviu pra muita coisa, porque dois meses depois acabou sendo mandado embora. É verdade. Então, foi uma... Um começo, assim, os primeiros... Acabou em abril, né? Comecinho de abril ali, o campeonato estadual. Foi um período muito movimentado pros técnicos, né? O Botafogo, por exemplo, jogou o Campeonato Carioca com um time, montou outro totalmente diferente pro Campeonato Brasileiro, técnico diferente, uma zona do cacete também. E aí, na Copa do Brasil, a gente teve também algumas surpresas. O campeão da Copa do Brasil foi o Flamengo, se não me engano, em cima do Atlético Paranaense. Não, do Corinthians, do Corinthians. Campeão em cima do Corinthians nos pênaltis. O que me chamou muita atenção nessa Copa do Brasil foi a eliminação dos dois gaúchos. O Grêmio foi eliminado cedo, o Inter foi eliminado cedo, também outro sinal da demissão, outra coisa que ajudou na demissão do Miguel Angel Ramirez. E o Grêmio, eventualmente, depois, com o Roger Machado, não caminhou muito o Roger Machado, foi demitido um pouquinho mais pra frente. Que o Grêmio depois trouxe o gloriosíssimo, excelente Renato Portaluppi. Os caras não conseguem, né? É, não, não dá, né? Não tem como. Cadê o nosso Grêmio aqui? O Grêmio demitiu o Roger Machado no primeiro de setembro, já anunciou o Renato Gaúcho, que garantiu o acesso do time. O Flamengo também ganhou a Libertadores, né? A gente teve quase uma semifinal inteira brasileira. O Flamengo eliminou o Vélez na semifinal, mas foi um passeio, porque o time do Vélez era muito fraco. O Atlético Paranense eliminou o Palmeiras, que já tinha eliminado o Atlético Mineiro também de brasileiro. E aí, você lembra da final, Brinjal? Flamengo e Atlético Paranense? Não, Flamengo e Corinthians. Não, da Libertadores. Ah, da Libertadores. Putz, eu lembro bem pouco. Putz, não foi um jogo que ficou muito na minha memória, sendo bem sincero, assim. Foi um jogo bem ruim mesmo. É isso. É assim, eu não sei se foi porque foi no fim de semana da eleição, e assim, a gente estava meio dividido, assim, né? Estava num negócio meio tenso por causa disso, mas assim, nossa, não foi um jogo que me marcou muito. Não foi um jogo que me pegou. O Flamengo ganhou com uma certa tranquilidade até, o Atlético teve um jogador expulso e o Flamengo ganhou com um gol do Gabigol. O Gabigol que marcou em três finais de Libertadores já na carreira. Não é uma marca para qualquer um, né? É muito estranho, mas assim, não é uma marca que qualquer cara possa falar que tem, né? É, ele já é um dos maiores jogadores da história do Flamengo, né? Sim. Ele já está ali, ele tem o quê? 26 anos? É, por aí. Ele é novo, ele tem tudo para bater o recorde de gols na Libertadores pelo Flamengo, de... Eu acho que ele já é o maior artigo do Brasil na Libertadores, sim, não estou enganado. Não era o Luizão, os caras assim? É, era o Luizão, mas eu acho que ele já chegou. É, então... Será? Vou buscar essa informação aqui. Mas... É, eu acho que esse é o único recorde que ele possivelmente não vai bater no número de partidas com o Flamengo e gols, que ele não vai passar o Zico nunca. É, não, aí já é muita coisa. Ele tem 29 gols, ele tem o mesmo tanto que o Luizão. O mesmo tanto, né? Ele tem o mesmo tanto que o Luizão. E o artilheiro total? É o Alberto Spencer do Penharol, ex-Penharol e Barcelona, ele tem 54 gols. O Gabigol tem 29. É acessível. É, é acessível, cara. Ele tem 26 anos. Você joga todo ano, pelos próximos 5 anos ali, faz os seus 5, 6 gols? Né, não é absurdo não, viu? É. Não acho absurdo não. É, deixa eu ver aqui os artilheiros. Mas lembrando... Ele fez 6, né? Ele fez 6 nessa última temporada da Libertadores. Essa ele não foi artilheiro, ele foi da anterior, não foi? Da anterior, de 2019 acho que ele foi. O artilheiro foi o Pedro. O Pedro fez 12 gols essa Libertadores. Caramba, que absurdo, cara. Um dos vice-artilheiros com 7 gols foi Rafael Navarro. Só a título de informação, assim. E o Pedro, que era visto como um dos problemas, foi o Paulo Souza, né? Que não conseguiu encaixar ele junto com o Gabigol do ano. É. E aí chegou o Dorival e... É, chegou o Dorival e colocou os dois pra jogar junto, né? É. E agora, de novo, nessa virada de ano, né? Parece que o elenco tava muito junto com o Dorival, que gostava muito dele e tal, que ele era um cara muito parceiro no vestiário. O Flamengo não quer ele, quer atrás de uma estrela, aí vai atrás de Vitor Pereira e já começa aquele... Essa história do Vitor Pereira aí, né, cara? É muito mal contado aí. É uma loucura, assim. Mano, ele chamou isso pra ele. Porque ele não precisava mencionar em momento algum que tinha negócio com a família, com sogra, com ninguém, cara. Ele pode... Acabou o contrato com o Corinthians, ele pode ir pra onde ele quiser, não deve nada pra ninguém. É, tipo, assim, se ele fala assim, ó, galera, não quero continuar pro ano que vem, tá aí, entendeu? Ah, uau, não me dei muito bem aqui, não, vou embora. E daí já era. E ele assina com o Flamengo no dia seguinte, ninguém ia falar nada. Eu acho até que seria compreensível. Sim. Você trocar hoje o Corinthians pelo Flamengo é compreensível. Sim. Mas, pô, do jeito que foi, né, da forma que foi, assim, ficou tudo muito estranho. Muito, muito estranho. Eu acho que isso é até perigoso pro próprio Flamengo. Porque a forma como o elenco pode receber ele depois de toda essa confusão, que com certeza alguns jogadores do Flamengo foram no WhatsApp tentar falar com alguns caras do Corinthians, perguntar da relação com o cara, disso, daquilo. Mano, ele pode ficar queimado já no vestido do Flamengo. Eu lembro quando ele foi anunciado, quando tava sendo ventilado, assim, tal, pra ser confirmado alguma coisa, assim, que parece que algum dia ele está vazou. E, assim, a resposta dos jogadores do Corinthians é assim, ó, os treinos são puxados. É um negócio, assim, tipo, é um cara que não alivia, né? Então, vamos ver, né? Ainda mais, putz, isso é tão contraste ali de ideias, né? Porque Rio de Janeiro, Flamengo, o que você pensa? Você não pensa nos caras mais dedicados do mundo, né? Ainda mais nesse elenco do Flamengo, que já tem duas libertadores, dois brasileiros nas costas, são caras, assim, que... Pra convencer esses caras a correr um pouco mais, é difícil. Eles são muito grandes dentro do clube. Vamos ver, vale lembrar que quando chegou o Paulo Souza, os treinos agradaram, ele foi um cara muito bem recebido e tudo mais, né? Mas aí, depois de um tempo na temporada, começou a queda de rendimento. Pra não falar, o Flamengo tem nessa temporada de 23, além das competições normais, o Flamengo joga o Mundial agora em fevereiro contra o Real Madrid. Contra o Real Madrid, né? Vai sortear ainda aí a semifinal, o Flamengo entrar na cena com todo time da Comebol, na expectativa aí de pegar o Real Madrid na final. Tem a Supercopa também contra o Palmeiras, que vai ser no fim desse mês. Então, são testes duros pro Flamengo, assim, né? É assim, você precisa estar muito pronto num período curto de tempo, né? Sim. As últimas duas, três Supercopas, todos tiveram Palmeiras e Flamengo, não foram? Teve o Flamengo, né? O Flamengo... O ano passado foi do Flamengo com Atlético? Foi o Flamengo e Atlético Mineiro, porque o Flamengo acho que foi o vice-brasileiro. É, aí depois do ano retrasado... Ah, do ano anterior... Foi Palmeiras e Flamengo, não foi? Acho que foi a do retrasado. Porque foi o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil com a Bel. E o Flamengo ganhou o brasileiro com o Rogério, não foi? Eu acho que é. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu acho que tem uma com o Atlético Paranaense, mas eu acho que é... Ou é essa que eu tô falando que é do Atlético Paranaense? Porque o Atlético também ganhou a Copa do Brasil nesse tempo também, né? Foi. Aqui, ó, 2020, Flamengo 3, Atlético Paranaense 0. 2021, Flamengo 2, Palmeiras 2. 2022, Atlético Mineiro 2, Flamengo 2. E aí, 2023, é Palmeiras e Flamengo de novo. O Flamengo tem quatro... É a quinta aparição do... Do Flamengo. Consecutiva é a quinta. Consecutiva é a quinta, porque em 91 foi Corinthians e Flamengo. Que loucura. Tô inteira, né? Nossa, cara, não, velho. É, o Flamengo ali tá com tudo pra demonstrar a dominância no Brasil nessa próxima década, pelo menos, né? É. Sim, né? É o time financeiramente mais bem estruturado do país, né? Tranquilamente. É. Então... E é um time que, putz, eu acho, sei lá, eu sinto que tá chegando... Esse Flamengo desse ano é o que tá chegando com a maior força de elenco dos últimos anos, assim. Eu acho que, putz, o elenco tá muito forte. Tá. Por mais que tenha essa questão de volta, eles... Eu fico meio na dúvida, mas em questão de elenco, o time tá muito absurdo. Eles renovaram com caras chaves, né? Assim, jogadores importantes que estavam ali por empréstimo, né? Os laterais e outros jogadores ali. Eles têm o Bruno Henrique voltando. É. Caras como a Rascaeta que não vão embora, tá ligado? O Gabigol dificilmente vai embora. Agora. Sim. Você acha que o Gabigol conseguiria jogar na Europa? Não no time grande, mas no time médio? Ah, depende muito da vontade dele, né? Eu acho que é só ele querer. É só ele querer se provar. A capacidade eu acho que tem, mas eu não acho que ele é muito... Porque aí, cara, na idade dele, assim, a vontade dele é assim, tipo... Cara, eu vou trocar o Rio de Janeiro e o Flamengo, onde eu estou disputando e competindo por todos os títulos que a gente joga, pra trocar por, sei lá, colar no... É, o Valencia. No Valencia da vida, num time de meio de tabela, pra brigar por uma vaga em campeonato europeu. É, eu acho que ele é isso. Pra mim, ele não consegue entender isso. Ah, assim, não daria. Tipo, você não vê ele colando no Manchester City, no Arsenal, no... Até, tipo, num... Acho que se ele fosse uns dois anos mais novo, daria. Mas, assim, hoje... Que teria potencial pra evoluir, né? É. Hoje, já não... É, tipo, eu conseguir enxergar ele no... O Napoli, pra mim, ele não joga. É, é. Eu não acho que ele consegue jogar bola nesse Napoli de hoje, né? Acho que... Assim, é... Assim, eu acho que bola ele tem. Eu achei ele muito bom atacante, mas, assim, Bola ele tem, mas ele foge do perfil que é buscado por esses clubes. É, pode ser. Porque dificilmente essa galera vai atrás do cara, assim, Que tá no topo. É, eles querem um cara mais jovem. No topo pessoal, assim. Tipo, no... Tipo, tingir o seu ápice de carreira. É que, como você falou, Esses times, eles precisam buscar Um jogador um pouco mais jovem, Com potencial de revenda, Pra tentar bater de frente com os times Que geram receitas absurdas, Que são os times da Premier League hoje. Sim. Então, acho que esse é o... O ponto. É. E, assim, é que nem eu falei, Tipo, não... Pra mim, não faz o menor sentido Ele trocar o time que Dificilmente termina fora do top 3 Do campeonato brasileiro E da Semi da Libertadores Por um time que vai chegar No meio de tabela do campeonato inglês, Italiano, espanhol, alemão ou francês. É, eu acho que ele poderia fazer isso Mais pelo desafio. Mais ou menos o que o Scarpa fez, assim. Que o Scarpa tava num lugar consolidado, Que ele é titular, que, pô... Ganhou um monte de título, Mas ele preferiu ir pra um time No escalão abaixo, Na Premier League, Pela experiência. Pra viver um negócio diferente. E eu acho, tipo, Super válido ali, assim. Ele não vai ganhar nenhum título na Europa, Muito provavelmente. É, mas o Scarpa tá vivendo Uma vida diferente, Com seus 30 anos e tal. É, ele... O Scarpa está pela experiência, né? É. Tipo, dá pra ver que... Mas eu não consegui enxergar um Gabigol Fazendo isso pela experiência. Ah, eu acho que não. Porque, assim, Isso vai muito da personalidade do Scarpa, né? Ele tem uma personalidade Um pouquinho divergente do jogador. É. É, entendeu? Porque, assim, por exemplo, O que eu falei do Gabigol, O Carpa, por exemplo, Põe a Rascaeta. É. Pô, a Rascaeta, Seria titular em, sei lá, Uns 15 times do Campeonato Espanhol? Sim. Tipo, Não vejo um absurdo Eu tá falando isso. Tá ligado? Mas, pô, Pra que que ele vai sair Se ele pode ficar aqui Pra puçar título em todo lugar? Entendeu? Continuar sendo, sei lá, O melhor 10 da América do Sul. Sim. Aí, tipo, Acho que a questão da ambição De, 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 de você Não, não se provar na Europa, Mas, assim, Virar ídolo mesmo, Tipo, marcar o nome na história De um time Que nem o Flamengo, Que é, assim, É um time de massa, É um time que tem muita torcida, Então, é, Tem isso. Eu acho muito legal Esse tipo de coisa. Eu acho que é muito válido. Acho que, é, se a gente, Se o Brasil conseguir atingir Esse patamar De manter Caras, assim, Tipo, De brigar com Um segundo escalão De Europa, por exemplo, Pra trazer uns caras assim, Porra, é bom demais. É muito bom. É. E eu acho que Com essa crescente Do Sáfia, Que, assim, A popularização da Sáfia, A tendência é só aumentar isso, né? Porque eu tava vendo Que eu acho que o dono do Rul Tava querendo comprar O Atlético Mineiro Ou, pelo menos, Ele queria Parceria com alguém, Um negócio assim. E, putz, E, desde o ano passado Quando começou isso, Cada vez mais a gente vê Nomes de algumas equipes Sendo ligadas a donos De equipes famosas na Europa, Ou da Arábia, Ou sei lá o quê. Então, é, Acho que a tendência É cada vez mais Aumentar isso E ter mais investimento E, consequentemente, A gente conseguir bater de frente Com esse segundo escalão Da Europa. Então, a gente não precisa Vender um jogo Um jogador bom Jovem nosso Pro, sei lá, Pro Alavesse, Pro Betis, Não precisa disso. Dá pro cara ficar aqui Tirar, sei lá, Um milhão E, mano, Jogar muito aqui. É, assim, Fazer, Pegando o exemplo do Galo, O Galo vendeu, Acho que uma das principais Promessas do time Dos últimos anos Que é o Savinho, O ponto a canhoto Vendeu pro Manchester City Por seis milhões de euros, Pô. É um moleque que tem, Tipo, Considerado, Não, não é muito, Tipo, É seleção de base, É tudo. Então, tipo, É um cara promissor. O Manchester City Vem, pô, É seis milhões de euros Que pro Manchester City É troco. É o que os caras Vão e pagam, sei lá, Em um maluco aleatório Da Sérvia, Do leste europeu, Também, Pra ter prioridade De compra E despacha Por qualquer time No grupo City Por aí, né? Vamos ver agora, Agora, O City tem um time Aqui no Brasil, né? Que é a Bahia. É, o Bahia. É interessante também Ver como eles vão investir Nisso, né? Como vai ser o foco Deles dentro do Do esquema Grupo City, assim. Qual a prioridade vai ser Pra eles investirem aqui, Eles querem falar Não, a gente quer só Criar um time competitivo Dentro do cenário local Não, a gente quer Ser um celeiro Pra jogadores De outros Times do grupo City E tal, Vai trazer um cara Do time que eles tem Na Austrália Do time, sei lá o que Do Melbourne City Do New York City É, eles vão querer Ficar trocando o cara Só pro cara pegar A experiência aqui Vai querer fazer um time Potência a nível América do Sul O que eles vão querer fazer? Eu acho que Esse ano Não vai dar pra ter Muita noção Mas acho que A partir do próximo Conseguem Enxergar um pouco melhor Qual que é o objetivo Deles com o Bahia Em si, né? Eu gostei da escolha Deles pro técnico É o português lá, né? É o Renato Paiva E acho que é um cara Bom pra trabalhar Com jovens jogadores, né? Que é o ideal, né? Pro que o grupo City quer Imagino que seja Fazer, né? O scouting aqui De jovens jogadores Aqui no Brasil E selecionar os melhores Pra ir pra Europa Eles têm O grupo City Tem um time aqui Na América do Sul Que é o Montevideo City Torque, né? Também Então são aí já Dois times Então é É a ver, né? É a versão azul Do grupo Red Bull Sim Né? E aí também Tá tendo até aquela história Na última semana Que rodou De que o PSG Queria comprar o Tottenham, né? Eu acho que nunca vai chegar A esse ponto Porque, mano O conflito de interesse, mano Ah, a FIFA tem que acordar Em algum momento, velho É, não Não dá, cara Tem que pensar, mano Não tá dando essa porra aqui, velho Tem que barrar Esses caras Bilionários De comprar todo mundo Não dá, velho O cara vai ter Um time foda Em cada liga Que porra é essa, mano? Não, não pode, pô Você sabe uma coisa Que eu pensei, assim Tipo Eu concordo plenamente com você Eu acho que, assim A FIFA perdeu o timing A Premier League Perdeu o timing também Perdeu a mão Porque isso Já podia ter sido feito Há muito tempo atrás É, mas Jogando Futebol Manager Minha mente começou A viajar em um monte de coisa Eu comecei a jogar Futebol Manager Não tem muito tempo E, assim Tem um tempo Tem uns três anos já É, eu Outro dia eu peguei Me pensando, assim O que que impede Algum desses fundos Fundos de investimento Que são nada mais Na verdade Que os países De comprar uma liga É Tipo É uma pergunta séria Tem uma coisa que impede Por exemplo Os caras falam Ah, pô Gostei aqui Eu vou comprar Sei lá Liga Da Sei lá Da Bélgica Da Holanda Que revela bastante jogador Ou sei lá Uma liga ali Sei lá Da Áustria Você compra a liga Tipo Compra como um patrocinador Começa a dar prêmios Muito altos Tipo Vende ali Uma transmissão Pra uma região Onde tem bastante gente Que é a região ali Do Oriente Médio Começa a premiar A galera Tipo De uma forma Um pouquinho acima E você promove Um intercâmbio Entre aspas De jogadores Pra você fortalecer O seu futebol Além da sua liga Porque assim Querendo ou não Não é Os caras fortalecem Investem em estrutura E tal Mas continua Não sendo muito atrativo Pra você Jogar Ali no No Oriente Médio Não sei que seja Por um caminho de dinheiro Um abraço Para o Cristiano Ronaldo Mas assim Pô Você tende Esse intercâmbio fácil Entre Por exemplo Um país e outro Você ajuda A desenvolver Seus jogadores Você tem Alguma coisa Sei lá As possibilidades São imensas Você usa Você tipo Terceiriza Um país Como laboratório Tá ligado Isso é bizarro Isso é bizarro É uma ideia bizarro Mas assim Tipo Eu não sei se tem Uma coisa que impede Eu não sei se alguém Já pensou nisso ou não Não sei se faz sentido Mas assim Quando você pensa Que a seleção do Catar Já usou Um grupo De eliminatórias Da Euro Pra jogar Pra fazer Da Euro Não acho que da Copa Pra fazer amistosos Na Europa Tá ligado Por dinheiro Que a UEFA aceitou Dinheiro Pros caras Não ficarem de janela Botou a seleção do Catar Pra jogar lá Mas eu acho Mas eu acho que é um negócio Que é muito louco Faz muito sentido Isso que você falou Mas acho que isso Pode acabar esbarrando Um pouco na questão cultural Eu acho que Sempre o problema De você tentar expandir O futebol Qualquer outro esporte Em um novo país É muito a questão Da cultura Porque se o povo Ali que vive Naquele lugar Não abraçar o esporte Cara Você pode ter Todos os melhores jogadores Do mundo ali Ganhando rios de dinheiro Que foda-se Não vai servir pra nada Se ninguém consumir O conteúdo ali Não vai ter nada adiante Não vai fazer O moleque Não é ver O Cristiano Ronaldo Ali na Arábia Que vai incentivar O moleque Que é criança Puz, o cara é seu jogador Se não tiver isso Se o moleque Olhar o Cristiano Ronaldo Ali e meter o foda-se Pra ele Mano Mano O dinheiro foi em vão Porque o investimento Local ali Pra você conseguir Desenvolver A indústria Do seu país Onde você está Tentando fazer isso É justamente isso Por isso que esses caras Do Oriente Médio Injetam tanto dinheiro Assim No futebol europeu E tentam trazer Pra O Oriente Médio Ou até o que a China Fez Na década passada De tentar Trazer as grandes Não as grandes estrelas Mas caras Com potencial Pagar caminhões de dinheiro Pra uns caras Tipo Os caras random Assim Tipo o Hulk O Ramirez O Oscar Esses caras Assim O Jackson Martínez Ganharam muito dinheiro Nessa tentativa De popularizar E crescendo Mas eu acho que Isso é tentar Meio que Atropelar o processo Porque é algo Que deveria ser Um processo mais natural Você tenta Quebrar tudo E mano Já partir pra cima Pra Sei lá Daqui a três ciclos O time A China ser potência Na Copa do Mundo Cara Não vai mudar Mano Isso não vai mudar Demora 30 anos Demora muito Eu não sei Se esse investimento Que esses caras fazem Visando esse retorno É tão viável Assim Eu acho que Isso é Acabar perdendo dinheiro Eu não consigo enxergar Que esses caras Vão ter um retorno financeiro Ou Na cabeça deles Eles nem se importam Nesse risco De perder Talvez O loss disso Meio que Foda-se Melhor arriscar Tanto faz Vamos tentar arriscar Desenvolver o futebol local Se der ruim Ah foda-se A gente Tem um monte de dinheiro A gente teve Durante um tempo Um cara pica Jogando aqui É Eu acho que isso É um negócio problemático Tipo a gente até O exemplo disso É o futebol Nos Estados Unidos É algo que Faz quanto tempo Que a gente escuta Que o negócio Tá desenvolvendo Que não Agora vai Agora vai A liga A liga norte-americana Tá chegando agora Sei lá Vigésima sétima Vigésima oitava Equipe Né No No coisa É isso mesmo Né Tipo E eu acho Tipo É O futebol Nos Estados Unidos Pra Virar um esporte Tradicional Ele tem que Quebrar Quebrar a barreira Do Do tradicionalismo Ali Que é o Futebol americano Basquete E E Beisbol Ele tem que Sair um pouco Dessa bolha Porque o americano Tradicional Ele acompanha Esses três Nem Ele não acompanha Ele não Veio Hockey É mais o jovem Ou que tem Influência europeia Que é O pai É Sueco Ou o pai É canadense O canadense Acompanha mais O americano Em si Não acompanha Tanto É Mas ali Também Os estados Do norte Ali É Que é Um pouco Mais tradicional O hóquei Porque é Mais frio Mas O futebol Precisa quebrar Essa barreira Mas Acho que Entra em conflito Com o sistema De Ligas Que os Estados Unidos Tem Que os Estados Unidos Tem Você tem Celer cap Você tem Várias barreiras Ali assim Você não tem O rebaixamento Rebaixamento E promoção O americano Não gosta Do negócio Do empate Várias coisas É complicado Para a cultura Do americano Entender A cultura Do futebol Que está No mundo inteiro Então sempre Fica batendo Batendo E demora Eu acho Eu até Vem uns caras Comentando Que uma coisa Que poderia mudar Isso seria A presença Do Cristiano Ronaldo Do Messi Lá Acho que seria Legal Para popularizar Um pouco Mas ainda Assim Eu acho Que precisa Aparecer Um grande americano Para quebrar Essa barreira Porque eles São muito Patriotas Eu acho Que assim O investimento Não tem Que ser Feito No topo Da pirâmide O futebol Profissional É o topo Da pirâmide Eu fui ver Aqui A temporada 23 De 2023 Vai ter 29 times Vai entrar O St. Louis FC St. Louis SC Na verdade Agora Na Soccer Club Aliás Uma crítica Ferrenha Que eu tenho Aos times Norte-americanos Aqui de 2010 Para cá Eles perderam Totalmente A criatividade No nome Dos times Agora é tudo United Tudo FC Não tem Graça Nenhuma Tudo City Não tem Um Vancouver Whitecaps Um Portland Timbers Um Kansas City Wizards Pô Muito mais Da hora Enfim Eu acho Que o investimento Tem que ser Feito na base Você tem que Popularizar O esporte E você tem que Facilitar O acesso Das pessoas Ao esporte Acho que é Esse o ponto Que tem que ser Investido Nos Estados Unidos E é um ponto Que não é Tá ligado É caro O futebol É um esporte Caro Para os caras Lá Em questão de espaço Para você jogar Em questão de material Para você comprar E o material A gente está falando De bola Basicamente Bola e trave No máximo Então tipo Os clubes de futebol Onde as crianças jogam Onde você desenvolve A paixão Tipo Onde a gente vê Que tem Sei lá Aqui em Americana Que é uma cidade De 220 mil habitantes A gente tem Sei lá Uns 6 ou 7 Sem contar O society É tipo É inacessível Por uma Para uma família Americana Tá ligado Então acho que Você tem que começar Facilitando O esporte Desde cedo Para essa galera E aí eu acho Também outra coisa Da cultura Que também esbarra No Brasil Você tem qualquer Mano Um mato assim Com terra Tudo fodido Você chuta uma bola Sim Você não tem vergonha De chutar uma bola Com seus amigos Você consegue ver Isso nos Estados Unidos Nem fodendo Não Os caras chutando bola Na rua Jamais Os caras improvisam Uma cesta E ficam arremessando Coisa de basquete É mas ele não faz Isso com o futebol É difícil Nos Estados Unidos Eu acho que demora Um tempo mais Eu acho que precisa Que nem você falou Desenvolver um pouco mais A base Se aparecesse Uma grande estrela Internacional Ou americana Que surgisse A ponto de Sei lá Um americano Que é top 20 Do mundo Um cara que é Fudido Isso poderia Influenciar o americano Nossa mano Vamos acompanhar Um pouco mais Porque eles são Muito patriota Mas eu acho que Eles só iriam ver Na Copa do Mundo É Eu tava vendo Que existe uma discussão Que a A MLS também É uma liga Que trabalha um pouquinho Mal As histórias Dentro da Da própria liga Sim Então tipo O trabalho que ela faz De popularizar O seu próprio produto Dentro do país Não é muito Bom Porque muitos americanos Preferem Tipo Torcem Para Falam que torcem Para times ingleses O que se você Considerar Somente A questão Da qualidade Não é absurdo Tá ligado Mas Enfim Aí a gente Pode entrar também Na questão Da popularização E da facilidade De você assistir Os jogos Que é O que dá Para ser criticado Aqui no Brasil Também É mais fácil Assistir o Real Madrid Do que assistiu Palmeiras O São Paulo O Corinthians Mas uma coisa Que eu acho Muito engraçada Também É como o americano É ignorante Para qualquer coisa Fora da bolha deles É Que nem depois da Copa Não sei se você Deve ter visto Esse vídeo Que era o Brandon Schaub Ele é um Exultador De MMA Ele está falando Com não sei quem Não pode esquecer O cara está falando Ah Mbappé Ele joga na Premier League Junto com O Messi E com o Niedermeyer O cara Ah Niedermeyer É O Niedermeyer Não sei o que As caras começam A falar de futebol As caras não entendem Porra nenhuma É tipo É um negócio Que assim Fugir um pouquinho Do que eles estão Acostumados ali Eles não tem Eles não tem Eles se perdem Mais É uma ignorância Absurda Mas é coisa americana É Se sair da pura deles Eles Isso acontece Também dentro Dos esportes americanos E até engraçado De ver Tipo a galera Da bolha Do futebol americano Ali Falando Do beisebol Do basquete Assim É É até meio curioso Voltando Voltando Nossa retrospectiva Faltou a gente falar Ah Fala do campeonato brasileiro O campeonato brasileiro Que teve Ano passado O Palmeiras acabou nadando De braçada Foi campeão Acho que foi o título Mais tranquilo Que o Palmeiras teve Dos brasileiros Desde 16, 18 E 22 Acho que foi o título Mais tranquilo Que o Palmeiras teve É Fruto do ótimo trabalho Do trabalho consistente Do Abel Ferreira Né Uma temporada iluminada Do Gustavo Scarpa Que foi embora É E o E agora Falando É Só um pouquinho No Palmeiras Eu imagino que É Sei lá Né O Palmeiras perdeu Uns caras Uns caras chave Aí Que O Scarpa E o Danilo Também tendo embora Vai ter que encaixar O Hendrick Nesse ataque Porque simplesmente Não dá pra deixar Ele de fora Sim E E não trouxe Ninguém Tá ligado Dá até um Eu não sei Eu acho que assim Enquanto o Palmeiras Tem o Abel Ferreira É um time muito competitivo Sabe Mas Pô Tá ficando muito Pra trás Cara Muito pra trás Em questão de elenco É Eu acho que Se ele quisesse Continuar Batendo de frente Com o Flamengo Teria que trazer Uns dois caras De peso Eu acho que Eles foram humildes Demais Em pensar Não O trabalho é bom O Abel é bom Então Vai ter tudo certo Eu acho que foi um pouco De inocência Nesse sentido Porque o Flamengo Vai mano Vai atropelando Os caras Foda-se Vai gastando O Flamengo Não tá vendo Nenhum preço mais O Atlético Mineiro Gasta um monte Mas ele é louco Não tem projeto nenhum É Gastar dinheiro fora O Flamengo Fala assim A gente pode pagar isso? Pode? Então tá bom E paga O Flamengo Pagou 20 milhões De euros Pelo Gerson? É Não Acho que não deu 20 Deu um pouquinho menos Não 90 milhões De reais Uma coisa assim Mas 20 é o que ele saiu É o que o Gerson saiu Mas mesmo assim Pô É um dinheiro inimaginável É um dinheiro Que o Flamengo Pode pagar Tá ligado? Enfim O time do ano Aqui no Brasil Pra você Em 2022 Foi? Flamengo Decepção? Eu poderia falar São Paulo Mas eu não Mas aí Errado Eu sei que esperou Alguma coisa Espera aí Você se decepciona Com alguém Que você esperou Alguma coisa Você esperou Eu acho que o Atlético Mineiro Pode ser uma decepção Porque é um time Que terminou tão bem O 2021 E Começou Mais ou menos 22 Mas ainda Foi tão mal No final do ano Cara O brasileirão Do Atlético Mineiro Foi horroroso Foi constrangedor É O time bem mal É Pô Fiquei surpreso Com o Inter Fluminense Principalmente Fluminense Fluminense fez um bom ano Bom ano É Trabalhaço do Sir Fernando Diniz Perninha Perninha Esse ano tem tudo pra ser Parecido Com o ano passado Eu não sinto que vai ser Vai igualar as coisas Eu acho que vai ter Essa discrepância ainda Alguém vai disparar Como o Palmeiras Disparou esse ano Como O Flamengo Disparou no ano Do Jesus Como o Atlético Também disparou No ano retrasado No ano retrasado Não consigo enxergar Um equilíbrio maior Assim Futebol brasileiro Eu queria muito Ver mais equipes Sendo compradas Por Empresa É No Brasil Mas Lógico Eu poderia falar São Paulo Mas o São Paulo É tão burro Que ele não vai ser Comprado por Saf Nos próximos 5 anos Vai esperar o time Fali Tipo Cruzeiro Pra ser comprado Pra mim O time de 2022 Foi o Palmeiras Acho que a consistência No ano Foi um pouquinho Acima do Flamengo O Flamengo Fiz um primeiro semestre Bem ruimzinho Mas o Segundo semestre Do Flamengo Foi muito bom Ganhou as duas copas Ganhou sem susto As duas copas Inclusive Apesar dos pênaltis Contra o Corinthians O Dorival Jr. Fez um esforço Meio grande Pra tirar O título Da Copa do Brasil Principalmente Do Flamengo Acho que O segundo semestre Do Flamengo Foi bem forte Me surpreendeu Positivamente Igual você falou O Inter E o Fluminense Fizeram ótimas campanhas Principalmente No Brasileiro O Inter Foi eliminado cedo Na Copa do Brasil Não deu muito certo Na Sula Mas no Brasileiro Foi um time Muito consistente Bom trabalho do Mano Assim como Bom trabalho Do Fernando Diniz No Fluminense O Fortaleza Do Voivoda É um time Meio Assim porque Assim o Fortaleza Terminou o primeiro turno Na lanterna Do campeonato Foi uma insanidade E aí de repente Eles terminaram O campeonato Em oitavo O segundo turno Do Fortaleza Foi um negócio Assombroso De bom Assim Então vamos ver Como é que chegou O Fortaleza Também gostei muito A decepção Realmente pra mim Também é o Galo Assim um time Com um investimento Tão maciço Com a base Já do ano anterior E o treinador Voltando E tudo mais Fizeram o inferno Pra derrubar O Turco Pra voltar O Cuca Aí quando Aconteceu Tipo O time Simplesmente Não jogou bola Tá ligado É Então é Estranho E também Um destaque Negativo Um asterisco Pro Red Bull Bragantino No ano que se esperava Uma consolidação Um pouquinho maior Uma eliminação Bem feia Na Libertadores Não pegou Nem Sul-Americana E Porra Quase caiu No Brasileiro Tivesse Um 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 pouquinho Menos ali Já Tinha caído Mas conseguiu Beliscar Uma vaguinha Na sua De novo Eu não sei se o Santos Dá pra entrar nisso também Ah, mas aí assim Tipo É que a situação No Santos É complicada Né, tipo Nem o Santista Não tem É Pô O O Santos Terminou em O Santos Fez Vexame No No Paulista O último Paulista Segundo Paulista Consecutivo Que o Santos Não passa de fase E isso aí É problema Isso é Bastante Dá mais No Paulistão É Então Mas Dito isso Aí perdeu Foi eliminado Pelo Pelo poderosíssimo Deportivo Tátira Da Venezuela Na Sul Americana Também Foi um ano É assim O ano do Santos Foi ruim Mas a gente esperava Que fosse ruim Também Sim, é É Falando Vamos mudar um pouquinho De Europa Falando tudo Que falamos de Brasil É, acho que é isso Europa Você quer começar Por onde? Ah, vamos falar Mais de A gente vai falar Dessas temporadas Atuais Que tá rolando Agora Que teve a primeira Partida da temporada Europeia Vamos falar Da Premier League Primeiro Vamos de Premier League É A Premier League Quem tá liderando É o Arsenal Pra surpresa Muita gente E assim O Arsenal Lidera a Premier League E não é só Porque o time A tabela Tá em ordem alfabética Sim É realmente Porque eles estão Ganhando jogos Tipo, realmente É porque o time Está jogando Um futebol De nível De líder De Premier League Sim Outra surpresa Também É o Newcastle Terceiro lugar Mas eu acho Que as principais Surpresas negativas Até agora Nessa Nessa Mera metade Da temporada Da Premier League São os grandes Falhando O Liverpool E o Chelsea Principalmente Mal demais O Everton Tá brincando Com o azar Os caras vão Se rebaixar Desse jeito O Everton Tá flertando Com o rebaixamento Já há umas duas temporadas Sim E esse trabalho Do Lampard Eu não acho Que é nem tanta Culpa dele Mas o elenco Tá tão sem confiança O elenco É tão mal gerido Vai cair O Wolverhampton Também tá mal Tá na zona De rebaixamento E o Southampton Que é uma equipe Que sempre Ficou famosa Por formar Bons jogadores Fornecer Para os grandes Da Premier League Tá em último O Liverpool Já se aproveitou Bastante Do Southampton Por exemplo Mas Eu acho Que é uma coisa Que eu tô gostando muito Apesar de Ter tudo Contra o Manchester United Eu fico feliz Pelo Ten Hag Que é um cara Que fez um trabalho Muito bom No Ajax Veio sobre muita crítica Pro United Que Ele nunca tinha gerido Um clube dessa magnitude Que a Premier League É isso e aquilo Que ele não é Um técnico É A altura do Do United Do United Mas eu acho Que ele vem fazendo Um ótimo trabalho E fazendo mudanças Específicas Primeiro Batendo de frente Com o elenco Com as estrelas Falando Ó Vocês não mandam aqui Maguire Vai pro banco Cristiano Vai pro banco Não gostou Tchau Tchau O cara vazou Vai dar seu chilique Lá na puta que pariu E ele compra Essas brigas Os caras fazem Uma Uma Misconduct Conduta É Não que é antiesportivo Ou errada Assim Um código de conduta Ali eles tem E se pisou fora Da faixa Ele vai lá E pune você E tchau Não importa quem é você E ele conseguiu Recuperar o Rashford Que tá jogando muita bola Sim O Casemiro Que Por um Uma coisa do destino Apareceu no United Tá jogando muita bola Tá sendo um dos principais Jogadores do time É O Lisandro Martínez Que não voltou ainda Desde a Copa Mas Pô O cara jogou muito bem A meira metade É O Lateral esquerdo Que ele trouxe também É O O Caralho O Moreninho lá Ah Peraí que eu vou Também tá sendo bem O Anthony Acho que tá tendo Altos e baixos Mas no geral Mas é normal né Sim Também é jovem né É Mas no geral O Malácia O Malácia É O United Tá muito bem Essa crescente deles É boa Eu acho que Desde o ápice Do United Com o Sosuke O United não vem tão bem Assim E tirando isso É desde o Ferguson Sim É Que o United não tem um período De meses Bons E eles estão Em uma sequência muito boa Tá em quarto Na Na primeira linha Então tem uma boa chance De passar Pra Champions Pelo menos Que título é muito difícil Mas eles estão na CM Da Copa da Liga Né Então Pegou a Chelsea São Hampton Ele tá super acessível O Nottingham Nottingham Forest É o Nottingham Tá acessível Porque eu acho que é United Nottingham South Hampton E mais alguém Que é meio fraco É É o Newcastle Não é É o Newcastle Então tipo É acessível demais Dá pra ganhar De todos os outros Então é Pô Um título Pro Ten Hag Na primeira temporada Seria Já Já seria Bastante Bastante Importante Você tá falando Do Rashford O Rashford Marcou Hoje é 12 de janeiro O Rashford Marcou duas vezes No dia 10 de janeiro Contra o Charlton Marcou Uma vez No dia 6 de janeiro Contra o Everton Marcou Uma vez No dia 3 de janeiro Contra o Bournemouth Marcou Uma vez Contra o Wolverhampton No dia 31 de dezembro Marcou Uma vez No dia 27 de dezembro Contra O Nottingham Forest Antes disso No dia 21 de dezembro Ele marcou Uma vez Contra o Burnley Também Assim São jogos consecutivos Tá Essas sequências São jogos consecutivos Que o Rashford Tá marcando o gol Eu gosto muito do Rashford Falei até durante a Copa Ele fez uma Copa boa já Chegou bem Pra Copa do Mundo Então É Legal mesmo Importante Esse trabalho Do 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 Ten Hag No United Outro time Que tá mal É o Chelsea O Chelsea A gente tinha comentado Até antes Que tava Até perdeu hoje Perdeu hoje Tava Passando por reformulação Com toda aquela treta Com O Russo O Abramovitch E a troca de comando E tal Então assim A chegada Do Graham Potter E até comentei Eu lembro que eu até Brinquei com você No No fechamento Da janela Que eles tinham trazido Acho que o Aubameyang E que não fazia muito sentido E o Aubameyang Também já tá Praticamente fora da figura Já aí Tipo São Seis meses Tá ligado Tá muito confuso O Chelsea Trouxe o João Félix Agora nessa Nessa coisa Foi expulso Foi expulso direto Então são três jogos De suspensão Na primeira liga E assim Parece tudo muito confuso O Chelsea Atualmente é o décimo Colocado do campeonato Inglês 25 pontos São oito pontos Atrás do Tottenham Que é o quinto Que tá indo Pra Europa League Ainda tem Acho que mais Umas duas vagas Acho que uma De Europa League E uma de Conference League Mas A chance Pra você A chance do Chelsea Ficar fora De uma competição Europeia No que vem É grande Sim Bastante Eu acho que ele ainda Consegue beliscar Eu acho que o Graham Porter Consegue ainda Pegar uma sequência Boa de vitórias Pegar uma Europa League Ou uma Conference Mas É difícil É difícil Porque querendo ou não Vai sobrar alguém ali O Rio Castle Vai cair muito O Tottenham O que não parece O que não parece Que vai acontecer Desculpa Não parece que vai acontecer Porque o time tá bem É Mas Ele vai ter que entrar Nessa briga Porque eu acho que Arsenal City United Muito possivelmente Vão pra Champions Aí vai sobrar ali De quarto pra baixo Newcastle Tottenham Liverpool O Barton Tá numa sequência Boa também É Acima deles Hoje tem É Foram quatro vitórias Consecutivas Uma coisa que também É muito maluca É o começo Meteórico do Haaland Na Premier League O cara O cara tem um gol A cada 62 minutos Ele é muito absurdo Cara É Assim São dois Assim Se você considerar São dois gols Se a partida Tivesse prorrogação Prorrogação Tem 120 minutos Num jogo assim O Haaland faria Dois gols Na média É isso também E a gente tinha dúvida Como será que vai ser A adaptação Do Haaland Na Premier League O cara é um escroto Acho que ele tem Dois ou três Hat-tricks já Acho que foi O que conseguiu Mais rápido Um hat-trick Vindo de fora Na Premier League Ele tá Olhando assim Os recordes E ele tá Rindo Rindo E simplesmente Traçalhando Ele é muito absurdo Muito absurdo Que mais Vamos pra outra liga Vamos 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 pra Espanha Espanha Liga O Barça Tá liderando Com 41 pontos 3 à frente Do Real Real que perdeu ontem É Pro Vila Real E o Barça Ganhou Do Atlético Antes de ontem Foi antes de ontem Eu acho Acho que foi antes de ontem Hoje o Barcelona Jogou pela Supercopa É Ganhou nos pênaltis Que é Que a Supercopa Que a Federação Espanhola Largou Foda-se Tipo Ah isso é um Incluente Quatro times Na Supercopa Nunca vi isso Na minha vida E não é a primeira Temporada Sim E o resto da liga Tá até Interessante Porque a Real Sociedad Tá em terceiro O Betis Em quarto E o Atlético Em quinto O Betis A Real Sociedad Vem fazendo boas temporadas Nos últimos anos Eu lembro que o Betis Na temporada O Betis Na temporada passada Ficou beliscando ali A Champions Por muito tempo Aí depois acabou Caindo fora Mas O ano passado Eles estavam bem Quem não tá bem É o Sevilha Que tá em 17 Tá quase Indo pro rebaixamento Sorte que só cai em 3 Na Liga Na Espanha É O Elthi já caiu O Elthi tem Quatro pontos Em 16 jogos Já era Caiu já Cara Que tristeza Nossa Eles vão passar Um turno inteiro Sem ganhar um jogo Que loucura O Betis É o Betis é o atual campeão Da Copa Da Copa do Rei Ganhou a Copa do Rei Na temporada passada Já referindo um pouquinho O trabalho bom Terminou em quinto Na última Liga Esse ano O time Segue firme Tá em quarto Um pouquinho Pra cima Mas passou assim A posição mais baixa Que eles tiveram Nessa temporada É sexto Então É um time Que tá Bem forte Nessa 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 temporada Assim como a Real Sociedad A Real Sociedad Também Vem de campanhas boas Então acho que Os dois na Europa League E Também Se firmando Muito bem Estranho Só o Sevilha É que o Sevilha Tem aquela O Sevilha Perdeu A dupla de Zaga O Condé E o Diego Carlos Sim E não é como se Tivesse trazido uma galera Tipo a altura Então tipo É É mais difícil Se Manter o nível Então é Acho que é mais Compreensível Essa queda Do Sevilha Em relação Ao Ao A temporadas Anteriores O Barcelona Tava meio mal O Barcelona É uma grande Confusão O Barcelona É um Grande Ninguém Entende Mas está Liderando Ali E o trabalho Do Xavi Parece que está Dando um Resultadinho Parece que está Ele conseguiu encaixar Uma forma Do time jogar O time está tendo Muitas oscilações Mas o que é mais curioso Para mim É que eles têm Uma das melhores Defensas da Europa Só seis gols Sofridos Na temporada inteira Da La Liga É muito pouco É tipo É muito pouco É absurdo Então é O time Por mais que tenha Essa solidez defensiva Acho que não engrenou Ainda ofensivamente Porque o Rafinha Não achou Seu ritmo ainda O Dembélé Está bem Levanowski Está bem O Nussufat Cara Acabou Acho Moleque Acho que depois Da cirurgia Da última Do joelho dele Que ele teve Que reparar De novo Eu acho Que não vai voltar A ser jogador Não Eu acho Que ele vai ser Isso aí mesmo O meio Com o Pedro e o Gabi Eu gosto bastante É Eu acho Que eles tinham Que mandar o Busquets Embora Tem uns 3 anos O Busquets Podia Podia pegar Deixa do Piqui Então Mas parece que Ele quer ir Para a MLS Porque para mim Também está bom Mas se ele Continuar no Barça Eles vão continuar Colocando ele para jogar Não é para colocar ele Tira ele Ah olha Não dá Não dá É Tipo De jogador Por nome Com todo respeito A história Que o Busquets Tem no No Barcelona Mas não dá Não tem como Mais não Não tem como Mais não O Real Acho que está bem Mas ainda assim Também só por umas Oscilações Eu acho que o Vinícius Não está no mesmo nível Da temporada passada Sim O resto do time Eu acho que ainda É muito bom O Courtois Ainda é o melhor Jogador do time Junto com o Benzema Os caras são absurdos O Courtois Deu uma revivida No Real Madrid Deu Eu achei até Meio curioso Tipo Ele voltou a ser Um grande goleiro Ele voltou a ser Um dos melhores goleiros Da Europa No No Real Madrid É Vamos falar de outra liga Então Vamos Acho que a da Espanha É isso A disputa dificilmente Sai disso Itália ou Alemanha? Não é Itália Eu acho que Alemanha Você quer falar Alguma coisa da Alemanha? É assim Tipo Alemanha e França Eu acho que não tem Muito o que falar A não ser Que os líderes São os mesmos Eu acho interessante O trabalho Dos vices É sempre que o Lance está em Segundo É O Lance está em segundo O Lance está Na França Na França O Lance é o segundo Está A A Seis pontos Do Paris Saint-Germain É uma campanha Relativamente sólida São 12 vitórias E 5 empates E só uma derrota O Paris Saint-Germain Tem 15 vitórias 2 empates E uma derrota O Paris Saint-Germain Vai nadar de braçada Como Deveria ser Obrigação Então Realmente Um trabalho Muito interessante Do Lance Nessa temporada Acho que é treinado Pelo Frank Reise Que eu Nunca Que eu Desconhecia O treinador Do É Ele Tem 51 Tem 51 Chegou no LAN Em 2020 É E desde então Ele Ele está aí Ele Não chegou a jogar no LAN Ele tem 184 jogos Pelo Pelo LAN Pelo LAN Bastante coisa Na Bundesliga Você citou o trabalho Do vice O vice é o Freiburg O Freiburg Tem 4 pontos A menos que o Bayern São 9 vitórias 3 empates 3 derrotas O trabalho Do Christian Streich É excelente O Christian Streich Está no Freiburg Desde 2011 Ele é técnico Do Freiburg Há 12 anos Basicamente Então ele É O Freiburg Hoje É o que é Por causa Do Frank Streich Para mim É um dos melhores Treinadores De toda a Alemanha É Um cara que Ele tem 57 anos Ele Ele Foi cotado Já algumas vezes Para sair do Freiburg Não saiu Então ele montou Um Um time Muito consistente Ali O time Desde que ele Assumiu Terminou Foi rebaixado Uma vez só No campeonato alemão Jogou a temporada 15-16 Da segunda divisão De resto Vem tendo Campanhas Digamos assim Consistentes Na primeira divisão E é um Um fenômeno Interessante Que esses times Pequenos Da Alemanha O Freiburg É um time União Berlim Que eu achei Que assim que subiu Ia cair Mas na verdade Um time Consegue Conseguiu se estabelecer Hoje como um time De primeira divisão Então Então É Times que não tem Assim Nossa Um Um grande Um grande Aporte financeiro Conseguem Por meio De Scouting Por meio De trabalho De base Achar jogadores Encaixes Ali Ideais Para o seu Modelo de jogo Se manter Como competitivos Em uma liga Muito competitiva Porque assim É lógico que você Olha para a Bundesliga E pô o Bayern é líder O Bayern é campeão E tudo mais Mas Parece absurdo Se você tirar o campeão A Bundesliga é uma liga Muito competitiva Sim Então É um campeonato Muito difícil E é legal Eu acho muito legal Ver esses times No Competindo E sendo regulares Aí É Um salve aqui Para o Schalke 0-4 Que subiu E está lá Querendo cair Cair de novo Fazer companhia Para o Hamburgo Na segunda divisão Do ano que vem Com 9 pontinhos Em 15 jogos O Schalke Precisa Precisa urgentemente Virar A chavinha Porque senão Vai ser Vai ser muito difícil Falando da Serie A Agora Na Itália O líder É o Napoli Cara Eu quero muito Que o Napoli Venha esse sentido Para acabar Com essa dica Mas o mal Está perto O time do mal Das profundezas Do order Ali O time que vem As negociações Do Cristiano Ronaldo Do Arthur Sim Porque tem um monte De casos de fraude Lavagem de dinheiro Um monte de coisa É Assim O extra campo Da Juventus Está numa turbulência Tão grande Que me impressiona No fato De eles conseguirem Estar em segundo lugar No campeonato É Muita gente Que era da diretoria O Nath Verde Foi embora O Ongel Foi embora Então É Também me surpreende Esse aspecto Do time do campo É Mas putz Mano Não dá Para esse time De novo voltar É Não Tipo Não tem como Cara Tem que ser O Napoli E é um time Que merece muito Esse Napoli O Napoli Bateu na trave Várias vezes Quando o Juventus Estava naquela Sequência Naquela sequência Absurda Tem temporada De 90 pontos Sim Aquele ano Do Higuaín Os caras Jogaram muita bola Mas perderam Nos detalhes Ali assim Porque aquelas Juventus Também era absurda É Mas Esse time do Napoli É muito bom Lógico O Kvara É principalmente É o principal destaque Desse time O Zeman Ele conseguiu encontrar Seu jogo Desde a temporada passada Sim O coreano Chegou esse ano O O zagueiro Sim É Ele tem até Boatos de que ele pode sair Na próxima temporada Porque ele tem uma cláusula De sair Depois dessa temporada É Então é um time muito bom Um bom trabalho do Spalletti O Spalletti também Às vezes é meio É Crucificado Assim Os caras tratam ele Como se ele fosse O Celso Rotti Da Itália Que ele já passou Em 45 times Mas o cara Fez bons Trabalhos Na Roma Ele foi bem Na Inter Ele foi até que bem E agora Na Juventus Na Juventus No Napoli Ele tá fazendo Possivelmente Seu melhor trabalho Então é É É um bom time Sei lá Eu gosto bastante E eu acho que eles merecem Porque muita gente aí merece Sim Sim E a Juventus não merece Eu tô Tô de acordo O Ia ser muito da hora Né Ia ser muito da hora Ver a O Napoli Campeão Da Da Itália O Primeiro título Desde o Maradona Né Da Da primeira divisão Da Itália Então Acho que seria É bom Porque aí Pega uma sequência De tirar Meio que uma Uma limpa Ali né A Inter ganhou Lavou a alma O Milan ganhou Lavou a alma Agora o Napoli Pode ganhar E meio que também Lavar a alma Nessa sequência Pois é Realmente É É Seria legal Mas aí Mano Eles não vão ganhar Nunca Mas aí Tipo O legal É eles não ganhando A Roma acabou de ser campeã Da Conference League Também A Roma pode E a Lase O ano sim Também tá aí Batendo Batendo finalista De Copa Essas coisas É É Sempre um trabalho O Napoli O Napoli tem A torcida do Napoli É muito apaixonada E o Napoli Geograficamente É muito excluído Sim Desses times Que a gente fala Então assim Turim Milão Todos no norte Da Itália São É Economicamente Também diferentes É Economicamente diferente Da parte mais desenvolvida Napoli é do sul Né São ponto sul Onde Mais rural Então Já tem essa diferença Um pouquinho maior Seria muito legal mesmo Ver o Napoli campeão Ainda mais esse ano Que eles estão com a camisa bonita Sim Do Pra ser campeão É Mais alguma coisa Pra destacar Bom Acho que não Assim É Constrangedor O Cristiano Ronaldo fez Ah É verdade O Cristiano Ronaldo É Assim É A gente falou Pô O Cristiano Ronaldo Não Já deu no Manchester United E tudo mais É A rescisão no meio da Copa Pra mim Foi um Um negócio muito estranho Foi feio Da parte É Ainda pro Alnasser Pô Ah Dava pra achar outro lugar Dava Pô Mas assim Né É A narrativa dele É o que ele falou Né Na Europa Eu já fiz tudo Que eu tinha que ter feito É É Mas eu acho que ele cometeu Várias gafes Nos últimos meses Assim Que Sim A gente Queixona um pouco É Tipo o caráter dele Porque obviamente Ninguém conhece ele aqui Pessoalmente Mas Apesar Apesar dos casos Dos boatos Que rondam O nome Do rapaz É Mas eu acho que é mais Queixona um pouco A atitude dele Porque ele é um cara Que ele não consegue O ego dele Eu acho que ficou tão grande Que Mano Atropela tudo E qualquer um Então ele não consegue aceitar Que Ele não é mais o melhor Ele não consegue Ele precisa Estar em algum lugar Onde ele é tratado Como o melhor Ele precisa disso Pra ele se sentir bem Então ele tem que Ele foi lá pra Arábia Onde não deve ficar Chupando o saco dele Onde lá ele vai ser o melhor E pra ele é o suficiente Ele quer Ser o cara Que mais ganha Pra consequentemente Ser tratado como o melhor Ele quer tudo Sempre Pra ele tem que ser Uma coisa associada Como Ele é o cara Ele é o mais Ele ser o maior Então é É muito problemático Isso porque É triste Porque é um cara Que tem uma carreira Tão bonita Assim Eu acho que ele poderia Ir pra um esporte Ele poderia Até melhor É voltar Voltar pro esporte Fazer a volta Pro esporte Falar assim Ah vou jogar aqui Sei lá Uns dois ou três anos E já era É Entendeu Até aquele papo Que ele falava Que ele ia jogar Com o meu filho Mano Se ele ficar esses dois anos No Alnacer Ele vai estar com 40 Ele vai jogar com o filho dele Onde No Alnacer Categoria de base Do Alnacer Tá voando Filho Só se for lá Mano Robôzinho Vai meter 450 gols Pro jogo Mas aí pro Robôzinho Fica feio Ficar jogando Nessa foto Esse time Se ele almente Ele é uma criança Também Era sempre Uns 15 14 É Cristiano Ronaldo Júnior O nome da criança Little Robots Ele é de 2010 É isso mesmo Será que é só isso Ele tem Cara Tem uns 15 Já Uma cara de velho Acho que o pai dele Tá dando umas bombas Pra ele Tá ficando Ficar de velho Né Tipo É não É isso mesmo Ele é de 2010 Em 17 de junho De 22 Ele fez 12 anos É então Assim Só se o Cristiano Ronaldo Infringir alguma lei Trabalhista E se bem que na Arábia Saudita Não deve ter lei Trabalhista Então porra Ele tem um gato Tipo Ah é uma criança Jogando esporte profissional Os caras não devem Estar muito preocupados Com isso Daqui uns 2 anos Ele pode Ou o Cristiano O Robozinho Pode meter o Fred Adu Verdade Lembra do Fred Adu É É mas Todos os casos Desde essa confusão Que ele criou Com o Manchester United Até A polêmica Com o agente dele Com o Jorge Mendes Que ele não Ele ficou bravo Que o Jorge Mendes Não achou um time Pra ele no meio da temporada Aí foi pedir Pra aquele Rick Reguff Reguff Lá sei lá É Achar outro time Pra ele Aí foi no Alnasser Então é A entrevista A entrevista A entrevista dele Pro Como é que chama O O cara É um cara Trocando Ele é chato Pra caralho Nossa ele é chato Pra cacete Vem enchendo o saco Do Do Lineker Lineker Vem enchendo o saco Dele Enfim É A entrevista dele É um bagulho Absolutamente vergonhoso É um bagulho Absolutamente Se fosse qualquer Outro jogador Fazendo aquilo ali A gente estaria criticando Piers Morgan Isso mesmo É Tipo É um bagulho Absolutamente vergonhoso Se fosse por exemplo O Ibrahimovic Dando aquela entrevista A gente tava descendo a lenha Como a gente desce A lenha no Ibrahimovic Normalmente Tá ligado Acho que o Cristiano Ronaldo Ele que sempre geriu muito bem A carreira dele Sim Deu uma pisada de bola Muito feia Nesses últimos Dois anos Oito, nove e meio Até acho que a volta dele Pro United Não foi tão ruim O primeiro ano Primeiro Ele voltou no final Ou ele voltou no meio Do ano passado No meio do ano Então a primeira temporada Deu no United Ele foi ok Dentro da expectativa dele Da expectativa Que a gente tinha dele Agora se ele aceitasse Tipo Abaixar um pouquinho O papel dele no time Seria um pouquinho Melhor agora Mas É O cara não quis isso Ele se sente Sinto maior Então vai tomando o cu dele No Alnácio Vai lá Fica lá no Alnácio É isso aí Só deixar registrado aqui Nossa homenagem No final de 2002 Morreu o Pelé É deixar Que acho que ele Acho que ele dispensa Apresentações O filho do Ed É o filho do Ed É O maior jogador De todos os tempos E tudo mais É assim É meio estranho Porque Uma coisa que foi bastante comentada Ele estava internado Tinha um tempo E a gente meio que esperava Mas quando acontece É um baque É É esquisito É muito esquisito Porque Pô A gente está acostumado Pô É o Pelé Tá ligado Ele está ali Tipo E aí Fica então Nossa homenagem A minha crítica pessoal Não sei A sua opinião Meringel Aos caras que encheram a boca Durante a Copa Para falar que a gente Não Não reverencia Os nossos ídolos Né Kaká Seu corno E depois Não tem A pachorra De ir lá E prestar Uma última homenagem Que não seja Uma porra De uma foto No Instagram Né Então Fica aí É isso da seguidor É Ir lá no velório Não dá seguidor Ir lá no velório Não tem cachê O Neto está certinho Né Todas as O Neto falou bastante O Neto está corretíssimo No que ele falou E na semana passada Faleceu o Roberto Dinamite Semana passada Acho que foi domingo Explodiu o Rio Domingo Faleceu o Roberto Dinamite O maior jogador Da história Do campeonato brasileiro Maior ídolo Da história do Vasco É um começo de ano Que está morrendo Gente pra cacete Tipo Final Dessa última semana Assim de 2022 Dessa manhã gente pra cacete Ontem morreu o Jeff Beck Morreu o outro Papa lá Porra Tá 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 perdoando ninguém A morte está que tá 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 matando Tá morrendo todo mundo Que tava vivo É Fica assim então Brinjal Semana que vem tem mais Valeu pessoal Até semana que vem Valeu Valeu Edson Valeu galera É Até semana que vem Voltamos aí então Com a nossa programação normal Do podcast Dividida em 2023 Valeu Tchau Tchau Tchau